Meu convidado chegou aqui. Fernando Brito. Onde você estava, rapaz? Você não veio aqui antes. Tudo bem com você? Eu estava com dificuldade de conexão. Conexão? Deixei para entrar meio em cima da hora. E aí... Não funcionou o bichinho aqui. Mas agora está normalizado. Que bom. Fico feliz em te ver. Faz de conta que, como a Assembleia ontem, a gente suspendeu a sessão, mas já estamos de volta aqui. E não é para privatizar patrimônio público. Mas aí não teve violência da PM. Quem diga essa situação, Conexão? Porque qual era ou qual é o argumento recorrente das privatizações? Um é de que as empresas estatais funcionam mal. Dois é de que elas geram prejuízo, desviando recursos para onde eles poderiam ser mais úteis. No caso da Sabesp, nenhuma das afirmativas encontra respaldo nos fatos. A Sabesp é uma empresa com um grau de eficiência muito bom. Como tinha a CEDAI no Rio de Janeiro antes de ela ser propositalmente colocada em decadência. E ela é uma empresa lucrativa, como era a CEDAI também, antes de ela ser colocada em decadência. Então o que isso vai fazer? Vai se vender parte do controle acionário da empresa, entregar a gestão da empresa para grupos privados, e sobretudo, pegar o dinheiro resultante da superação e torrar como foi torrado o dinheiro da CEDAI aqui no Rio de Janeiro. Não sobrou nada. Até naquelas contratações de funcionários fantasmas, feitas pelo Cláudio Castro na véspera das eleições de 2022, onde milhares de pessoas foram contratadas para funcionarem como cabos eleitorais, se fizeram com o dinheiro da CEDAI. Então aquilo foi embora. E assim vai ser em São Paulo com o dinheiro da venda da Sabesp. se ela prosperar na justiça, que pelo menos espera-se, vá colocar freios nesse processo, para que ele não coincida com o processo eleitoral do ano que vem. Até porque, como a Sabesp vive de concessões que são municipais, os prefeitos e candidatos a prefeitos terão interesse econômico, financeiro, na negociação desses contratos com o dono novo e privado da empresa de água e de saneamento de São Paulo. Você sabe que tem um detalhe ainda sobre a privatização da Sabesp, que vai ter de ser aprovado na Câmara Municipal de São Paulo um projeto de lei que mude a compreensão, porque está lá no regramento que é o seguinte, se privatizar a Sabesp, o fornecimento de água para a cidade de São Paulo volta para a Prefeitura Municipal. Então eles têm que mudar... É isso que estou dizendo, são concessões municipais. Isso. Entendeu? Então, para você mudar o concessionário, você precisa de um novo processo de atribuição dessa concessão. É por isso que ele é tão interessante nesse período de eleições municipais. Porque há muitos interesses. A minha convidada aqui, Brito, que vai chegar no último bloco do programa, Maíra Goulart, cientista política do Rio de Janeiro, é professora da UFRJ, ela disse que não foi trabalhar na UFRJ hoje porque faltou água lá na UFRJ. Então ela vai fazer... Como é que ficou no Rio de Janeiro o fornecimento de água depois da apresentação da CEDAI? O Rio de Janeiro tem um problema histórico, como São Paulo também passou a ter. É o seguinte, o Rio de Janeiro não é uma cidade situada às margens de um corpo d'água, de um rio. Então a água do Rio de Janeiro só existe em quantidade suficiente porque ela é transportada para a IBA, ela é jogada por uma elevatória para o alto da Serra das Araras, ela desce de lá através de uma usina chamada Nilo Peçanha, que inclusive foi destruída parcialmente na grande enchente de 67, no Rio de Janeiro. E isso foi o que permitiu sair da musiquinha que dizia que o Rio de Janeiro era a cidade que me seduz, de dia falta água e de noite falta luz. Era a musiquinha que se cantava. São Paulo também tem a água transposta do Rio Paraíba que vai para aquelas represas e, portanto, ela é uma água de captação estadual, mas de fornecimento municipal, como é a do Rio de Janeiro. E 50% da receita dessa pesca vem da concessão da capital, vem da concessão de São Paulo. Então, eu acho que isso aí, nesse momento, está muito movido por interesses que a gente não pode afirmar com exatidão, de que haja corrupção, mas que há inclinações, digamos assim, econômico-financeiras envolvidas nesse processo que passam muito longe da eficiência do serviço, da modicidade tarifária e, sobretudo, dos investimentos que essa rede precisa para se manter atualizada com as necessidades de São Paulo. Nós vimos São Paulo passar, no caso da Cantareira, que recebe aquelas águas transpostas das nascentes do Rio Paraíba, passar dificuldades há pouco tempo atrás. Nós estávamos com um comprometimento significativo do fornecimento de água para São Paulo. Falou-se ali em ampliar a captação, muitas obras foram iniciadas nesse sentido, mas veja bem, o que se vai investir pelos planos de privatização de Tarcísio, a mais na cidade, não passa de 4 a 5 bilhões, e que matéria de saneamento? É quase nada. É quase nada. As necessidades são imensas. Então, isso traz à reflexão o fato de que, nesse país dos lucros rápidos e fáceis, é muito duvidoso que algum grupo empresarial queira investir numa companhia de água e esgotos que exige investimentos imediatos, e que só vai oferecer, mantida a ideia de modicidade tarifária, só vai oferecer lucro daqui a uma década ou duas. É muito difícil no Brasil quem queira fazer esse tipo de investimento. A gente tem isso aí em outras áreas. Por exemplo, na área do petróleo. Por que o privado não investe em refinarias de petróleo? Porque representa um investimento de bilhões hoje e um retorno de lucratividade não muito maior e em muitos anos. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que está se evidenciando. E o caso da Enel, ou Enel, como falam os paulistas, sei lá como que fala, porque o caso dela acabou funcionando como um episódio didático dos riscos da privatização. Porque, mal ou bem, quando o serviço é estatal, o governante tem algum grau de responsabilidade, tem algum grau de punição, se não administrativa, pelo menos no voto. mas agora é um empresário que eles resolvem lá em Tessia. Tanto que aposentaram o presidente da empresa lá, certamente com um bônus bem poupudo, e tudo segue como se estivesse funcionando perfeitamente. Tomara que a chuva de hoje, a chuva prevista para hoje, não repita aquele caso desaventurado que deixou São Paulo muito afim. tem uma previsão de chuva forte para hoje, depois do calorão, a gente tem esse processo, os eventos extremos que fazem parte agora da nossa rotina. Brito, fala aí o seu Pix para eu colocar na tela aqui mais uma vez que eu esqueci, é Tijolaco, fala para a gente. Pix arroba tijolaco ponto net. Pix arroba tijolaco ponto net. Então, todos que estão nos assistindo aqui podem contribuir com o Fernando Brito para ele voltar logo a escrever no Tijolaço para a gente poder... É, Fernando Brito? Estou aguardando, estou aguardando, estou vendo que você está melhorando todo dia. e tal? Não. Não? Não. Isso não é uma... Isso não é uma rampa que eu vou subindo direto, entendeu? Isso sobe e desce, sobe e desce, tem horas em que eu não passo tão bem. Essa semana foi boa para você? Não é assim, Conte. Não é assim. Por exemplo, anteontem eu estava me sentindo bem melhor. Ontem de manhã já deu uma rateada. Essa madrugada eu já comecei a olhar assim o... O horizonte parecia a mina 18 da... 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 É, estava meio afundando, assim, subia, descia, estava tendo umas tremidas. E é muito difícil, porque não tem uma causa ainda definida. Mas você encontrou um tratamento que melhorou um pouco, não é? Você falou para mim. Pois é, mas é meio complicado, né? Você tem que ficar duas vezes por semana tomando soro com aquela injeção de ferro na veia, né? Que é um suplemento. Você coloca no organismo o ferro que ele não está conseguindo absorver. Mas, né? Você não sabe por que que não está conseguindo absorver e não sabe por que que você está com aquela deficiência crônica, né? Bom, mas vamos... Eu quero perguntar para você, você inclusive atrasou um pouquinho, nosso tempo vai ficar mais espremido aqui. Então, eu quero mostrar uma imagem aqui para você, que é o seguinte, território que o Brasil perdeu em disputa para a Goiânia. Essa região de Esequibo já foi do Brasil. Eu estou pensando aqui... Já foi do Brasil. Já foi do Brasil. Oi? Foi da Venezuela também no início do século XIX. Foi da Venezuela. Conta para mim como é que você está vendo essa movimentação do Maduro, da Venezuela. Quais são os três países que existem ali, vizinhos? Três Guianas, né? Você está falando das três Guianas? Três Guianas. Quais são? Os nomes antigos? Triname, Guiana Francesa e... Triname, eu digo a Guiana Holandesa. Guiana Holandesa. No meu tempo de primária, a gente aprendia Guiana Holandesa. É. Guiana Francesa e Guiana Inglesa. Sim. Então, veja que estes países correspondem exatamente àqueles países que fizeram e tentaram fazer ao longo dos anos 1500, 1600, invasões na América do Sul tentando fincar o pé onde era controle português e espanhol. Então, vamos lembrar que estes países, eles, essencialmente, não existem. Não existem. o que existe ali são resquícios que tentam se afirmar muito lentamente da escravidão negra promovida por estes países na costa da América do Sul. Então, a gente tem que pedir a restituição das Guianas? O que você acha? Eu acho que não é assim, porque a história não é algo que te conceda sempre direitos definitivos. Nós estamos vendo agora mesmo no caso de Jael. Conta-se a história de que, discutindo sobre a terra ali da Palestina, um jaelense disse Ah, mas o Abrão viveu aqui. E aí o palestino responde, mas meu avô viveu aqui, o meu pai viveu aqui, o meu tataravô viveu aqui. Então, não existe essa questão de posse definitiva da terra. O que existe ou deve existir é a acomodação ao longo da história. O erro está em tentar transformar a reabertura de uma discussão, de uma contestação territorial que é legítima. O último tratado que foi feito foi feito inclusive sem a presença da Venezuela. A Venezuela perdeu o território, sendo, entre aspas, representada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido em uma negociação. O erro não está aí, o erro está na forma unilateral com que isso se faz. A questão ali não é a pretensão venezuelana de retomada daquele território, como não é, por exemplo, também na questão das Malvinas, no caso da Argentina. é absolutamente legítimo a Argentina reivindicar aquelas ilhas. O que não é legítimo é tentar fazer isso unilateralmente pela força, porque isso gera situações que não só são danosas para o povo do local, são danosas para o povo que tem a pretensão territorial, mas também são danosas para os vizinhos daquela área envolvida. Como diz o Lula, o que nós mesmos precisamos na América do Sul é de uma confusão. Eu acho que isso vai evoluir, pelo menos no que se pratica o que o Maduro vai fazer, mas o que se pode prever nisso é uma entrada do Brasil sem tomar partido, para preservar as condições de ser o mediador e a tendência é que esse território continue pelo menos parcialmente sob controle da Goiânia, mas que os direitos econômicos sobre seu mar territorial sejam recalculados. Como está havendo, por exemplo, agora, para dar um caso concreto, como está havendo no caso dos campos de gás no litoral do Líbano que estão sendo partilhados economicamente com Israel por causa das pretensões israelenses ao domínio daquela área. Perfeitamente. Eu quero aqui manifestar a minha satisfação de ter o Fernando Brito concordando com a minha posição nesse especial da Venezuela, dessa contenda, porque, de fato, eu não tenho discutido se o território é de X ou de Y, mas que a maneira com que o Maduro está procedendo é um desastre total prejudicial, inclusive, é o Brasil. Agora, como é que você acha que o Brasil deve proceder? Olhando as atitudes do Maduro de publicar o mapa modificado, já pedir licença para a exploração desse equipe e tudo mais, você acha que o Brasil vai ter condições de moderar isso? É um misancênio. Vai lá e apresentar aquele mapa redesenhado que parece a Venezuela fica parecendo um minoceronte, um elupante pelas patinhas. Ele é um misancênio. Aquilo faz parte do processo de validação, de autovalidação do Maduro como líder nacional, que ele politicamente vem perdendo, vem sofrendo um esvaziamento. Então, a gente tem que aprender a não bater palma para maluco dançar. Entendeu? Claro. Nós temos que baixar a bola dessa situação e torcer para que o Maduro seja sensível a isso. As três questões que nós devemos colocar é, um, divergência se resolve diplomaticamente. Dois, é legítima a rediscussão de qualquer processo de divisão territorial que tenha sido fundado nas bases do colonialismo. E três, o território da América do Sul não é pátio para brincadeiras bélicas de qualquer potência externa. Então, fixados esses três pontos, a gente pode partir para uma negociação que envolva as duas partes. E, olha, são 11 bilhões de metros públicos de petróleo previstos ali naquela região do litoral da Goiânia. E há outras, há outras, possivelmente, a serem descobertas. Isso é tanta coisa que, se a Goiânia explorar num grau alto de eficiência de rapidez e não há outra maneira de fazer, porque você vai explorar petróleo por mais 30 anos ou 35 anos no máximo, antes que isso se torne ambientalmente proibido, nós não estamos discutindo a criação de um país nos padrões do Catar, dos Emirados Árabes Unidos. A população da Goiânia é mínima e está toda ela concentrada fora dessa região que está sendo contestada. Então, é possível, sem danos, a população criar um arbitramento, porque essa questão sempre foi tratada na América Latina como uma imposição de quem tem. Ou a gente esqueceu que nós temos o Acre porque Plácido de Castro e os seringueiros invadiram aquele território. E depois nós fomos lá e compramos através do Barão do Rio Grande. Compramos. Compramos o território. Esse que é um dos potenciais desdobramentos não desejáveis dessa operação truculenta desse governo venezuelano do Maduro é que desencadear um efeito cascata na América Latina. Você tem Bolívia e Chile, você tem contendas territoriais em praticamente todos os lugares. Meu querido Brito, está muito rápido aqui hoje, eu queria que você falasse da violência no Rio também. Se você quiser complementar a questão da Venezuela, fica à vontade. Mas eu queria que você falasse também dessa questão dos justiceiros que foram aparecendo para, enfim, suprir uma ausência do poder público no Rio de Janeiro. uma das desvantagens de você ficar velho, além de ficar meio doentão, é você não se surpreender com mais nada, porque é tudo replay. Essa questão do arrastão, isso não é nenhuma novidade no Rio de Janeiro. Acabou, por exemplo, definindo as eleições de 1988, nas quais o César Maia se elegeu pela primeira vez prefeito do Rio, derrotando a Benedita, que já havia derrotado o Cidinha Campo, graças a o quê? A um arrastão na praia de Papacabana. A própria intervenção do Braga Neto. Olha só, quem é carioca e conhece, só de olhar as cenas já sabe tudo o que acontece ali. Aquela grade que aparece ao lado da qual os rapazes vão caminhando é a grade do Parque do Arcoador. Aquela calçada é o ponto final de ônibus que vão para a região do Meia, que são os antigos 455, 456, 457, e que vão para a região da Tijuca, 415, 416. Aquilo ali, desde que eu me entendo por gente, sempre foi palco de confusões e assaltos nas saídas de dias quentes da praia. Isso não tem nada de novo. Se você não coloca policiamento intenso e ostensivo ali naquela região nos dias de praia, e sábado e domingo foram dias de praia aqui no Rio de Janeiro, com esse calorão que todos nós estamos sentindo, não vai acontecer nada diferente. Principalmente porque agora, em lugar daquele reloginho seco de 70 reais, 50 reais que a gente carregava, as pessoas estão carregando celular de 4 mil reais, 5 mil reais, 6 mil reais. E se criou uma mania de andar com o telefone celular exibindo, virou um um elemento de estátua, né? Pobre com o telefone, pobre tem o Samsung, olha lá. Então, esse tipo de coisa está gerando, está gerando um benefício que compensa para esse tipo de punga, como a gente chamava antigamente, que é você ir lá e pegar o objeto, a carteira, a bolsa do outro ou da outra. Então, essas questões não tem nada de novo. Como não tem nada de novo a ideia de que a única coisa que concebem para evitar isso é excluir o pobre? uma coisa é você colocar policiamento, outra coisa é o que vai acontecer daqui a pouco, fazer blitz parando os ônibus e revistando as pessoas que estão no ônibus porque elas são negras, porque elas são morenas, porque elas são pardas. Porque você não vai achar nada, porque esses assaltos não se dão com arma, não se dão com faca. Eles se dão, como a gente diz aqui, na mão grande. Então, esse tipo de coisa, eu achei até muito boa a entrevista do secretário de Segurança do Rio de Janeiro ontem, dizendo que tem que tomar muito cuidado com esse endeusamento desse chamado justiceiro. Eu duvido muito que espontaneamente grupos assim estejam se reunindo para sair em expedições e incursões punitivas contra assaltantes, contra ladrões, contra punguistas. Isso aí é financiado, é pago, é organizado por alguém que quer começar a criar também no asfalto, também no asfalto, o processo de milicialização das forças de segurança na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, eu acho que nós temos que tomar cuidado com esse embrião de quadrilhos milicianos que pode estar representado nessa questão dos milicianos. E acho também que a intensidade do noticiário e da reprodução dessas imagens nas redes sociais e nos meios de comunicação ajuda a compreensão primária de que aí pode estar ou poderia estar uma solução contra o problema da criminalidade. É necessário agir rapidamente, identificar rapidamente e demonstrar quais são as conexões que certamente esses grupos de justiceiros entre aspas têm com o próprio crime organizado. Fernando Brito aqui no Onze News deixou trazer comentários aqui inclusive celebrando a presença do Brito Edson Antunes vão aumentar isso aqui peraí vamos lá o Rio de Janeiro já está em guerra civil CC morreu eu não sei Cláudio Castro perfeitamente Maria Noemi está aqui queridíssimo Fernando Brito muito bom dia bom revelo saúde integral para você temos grupo de oração rezando por sua plena recuperação olha que bonito você recebe muito carinho assim né eu sei que você recebe muita mensagem das pessoas eu agradeço eu refaço os versos do garoto né e eu que não creio peço a Deus por minha gente gente humilde com vontade de estourar que maravilha o Brito tem essa essa memória dos 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 poemas das músicas das canções prepara o Noel Rosa para fechar aqui para se despedir Brito Fernando Bai está dizendo aqui os conflitos do mundo tem hoje uma única pauta o petróleo não existe transição energética e muitos estão presos na armadilha do aquecimento global ele o Fernando Bai Fernando Bai Bai aqui né ele resiste a essa questão do aquecimento está aqui democraticamente sempre né embora não concordemos sempre prestigiando a presença dele aqui no nosso bate-papo Brito brigadíssimo querido vamos ter que encerrar porque nosso tempo acabou estou aqui coisando então eu vou eu vou eu vou sacar o Noel Rosa aqui para definir a história lá da a Guiana esse aqui e das bravatas do Nicolás Maduro uma música muito gostosa do Noel Rosa chamado Tarzan ou o filho do alfaiate filho do alfaiate que dizia que a fortaleza dele ele era magricelo mas ele andava com aqueles paletóis cheios de enchimento entendeu então ele disse que tinha uma armadilha uma armadilha uma armadura de casimira entendeu que era o tecido com que se fazia terra eu acho que nós estamos vivendo aí uma espécie de filho do alfaiate nessas bravatas da Venezuela em relação a ao território da Guiana que eu espero em nome da estabilidade do nosso consciente do nosso continente e da paz né nas relações que deveriam estar unindo a América Latina né seja isso é melhor que seja apenas um gesto infundado do que de fato seja um ato desequilibrado obrigado Fernando Brito transição do 11 News até semana que vem meu querido nim gone o de fato o esse